Os turistas Rosana e Luciano, Luciano e Ricardo, Severino Ferreira Dias. Pessoal exibindo a figura, estrada de ferro Madeira Mamoré, para um passeio de barco, barco Cassote, que vai até o limite da construção da usina hidrelétrica de Santo Antônio, a miserável que afogou o rio Madeira, e desce ali até a ponte, a ponte que liga o Amazonas, ou Rondônia ao Amazonas. Olha lá pessoal, tomar água de coco, comer um jaraki. Olha o jeito aqui, o jeito de um barco aqui no rio Madeira. Vamos dar uma volta, conhecer um pouquinho aqui da natureza e da intervenção humana da natureza. Rondana, Eremida, 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 Eremida. Começou a Sassivirina ali, Luciano ali, e o passeio começou. Olha o garfo se posicionando. E o bom é que, os passeios, que é por conta de Rosana, Viva! Tava pensando que era já oitocentos, né? Não! Olha aquilo ali, é um barzinho, um frutuante, restaurante ali, aquele azul, o azul. Não, não, é barco e residência. É, né? O pessoal que mora, quando é presidência, eles tem as casinhas. Sim, barco e residência. E aquilo lá longe? Ali é a hidroviária, a rodoviária dos barcos. E é? Os barcos que fazem viagem pra longe, eles encostam lá, você compra bilhete naquele prédio, embarca direitinho. Não tem um barco pra Pernambuco, não. Pra botar moto, tem a gente. Era muito massa, né? Você teria que ter sido pra Manaus e Perócia. É, era muito massa, né? Eita, porra. Você tem que aprender na ponta, ó. Olha ali, ó. Enchendo as balsas de soja, ó. Rós e o Lu na estrada hoje, no barco. No barco, no parceiro. Pelo Rio Madeira. Vem com a gente. Nossa, 15 reais por pessoa. Muito barato. Olha, legal. Ele tá fazendo a volta, tá vendo? Ele lá, não deixa. Ele faz a volta aqui e vai até a usina. Isso é grosso na usina. A usina tá lá. Aí daqui vai pra onde? Até o limite você começa a na usina. Sério? Olha aqui. Continuou circulando, tá fazendo a volta. Nossa, como faz a merda pra hoje. Olha aqui. Aqui é a antiga oficina aqui da locomotiva. As portas de ferro. Vamos ver se lá pro outro lado tem alguma entrada pra gente filmar por dentro. Deita o rio. As barco. Antiga ferrovia Madeira Mais Moré. Aqui tem, nesse galpão aqui, fizeram pra ir um mercado aqui, ó. Ateliê. Olha o estúdio aqui, ó. É na oficina, tá aí. O estúdio serve pra oficina aqui. Aqui tem a imitação de um trem aqui. É um carrinho, hein. Aqui, para daqui, ó. Vamos lá. A gente encontrou aqui uma pessoa que gosta de motociclistas, ó. Ela vem daqui, ó. Rosana. Aqui, na barraquinha dela, tem aqui os adesivos. A gente colocou o nosso, gente. Ela vai colocar ainda, né? Ela vai colocar o do Bituri aqui. Antiga estação, madeira, marmoreira. Esse é um girador, né? Girador que girava é locomotiva. Aqui, a gente coloca a disposição, as máquinas. Então, essa aqui roda. É isso, rodada. É lá. Pra pegar a máquina que sai daqui. Aqui em cima. Aí roda. Aí sai do trilho, vai pro alto trilho. Ou então vai pra aquele, vai pra cá. Ó, ali está tudo. A gente tem uma espécie de cemitério do trem, aqui, ó. Uma área de fumaça ali. Igreja Matriz aqui de Porto Velho. Igreja Matriz aqui de Porto Velho. Igreja Matriz aqui de Porto Velho. Legenda Adriana Zanotto